Diz pra mim, você que é mais velha, portanto mais sábia. Já ficou preocupada em pensar que nada é permanente? Ah, não. Jura? Uau! Eu não vejo a hora de ficar velha igual você pra não ligar pra coisas importantes. Não foi o que eu quis dizer. Eu não ligo porque... Bom, eu tenho você, a Elsa, o Christoph e o Sven. E os portões estão abertos e não fiquei sozinha nunca mais. O presente já já é passado Envelheça ao seu lado Essa brisa vai soprar as nuvens para trás Hoje a bólvora voltou para a terra Essa folha num instante já era Mas eu sei que certas coisas são iguais E nada vai mudar Como eu pego na sua mão Isso vai durar Você mora em meu coração Com um muro antigo que segue em pé Somos eu e você Nada vai mudar E eu prometo não te perder Eu vejo as folhas caindo Parece até que o futuro vem vindo Não me diga que essa noite você vai se ajoelhar Eu nunca fui um mestre em planejamento E quase sempre estrago o momento E que tal deixar o seu amigo te ajudar? É Nada vai mudar O que ela me faz sentir Eu não vou negar Com você eu sei como agir Mas se eu tentar e me arriscar Eu faço acontecer Né? Nada vai mudar O meu futuro tá com você O vento urge A voz parece me atrair Estou confusa Mas quero a vida que eu tenho aqui Eu tenho amigos Não quero mais partir Não congelo o tempo Mas eu ainda sei me divertir O presente já já é passado E você envelhece ao meu lado Nós somos tão felizes Vivendo em Arendelle É uma terra de muita fatura Que nós devolvemos altura A bandeira já lembra Pra sempre irá nos orgulhar Irá nos orgulhar Irá nos orgulhar Irá nos orgulhar Nada vai mudar Não importa o que acontecer E o que virá É o futuro que vai dizer O que já passou e nos transformou Não vamos esquecer Nada vai mudar E eu prometo não te perder Prometo não te perder E eu não vou te perder E eu não vou te perder Prometo não te perder Prometo não te perder E eu não vou te perder Eu não vou te perder E 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 eu não vou te perder